Música Se unem pela oração Diante do altar, Senhor Entendo-me a docação Temos a criticar A vida por meu irmão Antes de voltar, Senhor Entendo-me a docação Temos a criticar A vida por meu irmão O crão caído na terra Só vive e se vai morrer É quando o Cristo recebe Morrendo-se vai viver Diante do altar, Senhor Entendo-me a docação Temos a criticar A vida por meu irmão Temos a criticar Temos a criticar A vida por meu irmão Temos a criticar Temos a criticar